Saudações acadêmicas, saúde, estou aqui com uma ranch, não sei se é assim que se fala, é de Joinville, de Santa Catarina, podia ter um nome mais brasileiro, já que é nacional, mas é uma cerveja estilo belga, da escola belga, e é uma belga, um pay away, com sabor mais maltado, pouco lúpulo, pouca potência, segundo a própria fabricante, ela harmoniza com lasanha, capártio e chucrute, também coelho, mas não é uma cerveja gostosa, é uma cerveja ok, tranquila, bom para conhecer, mas não é bom para beber de novo, teor alcoólico leve, eu achei, não tem aquela tentura quando você bebe, você não sente aquela, aquela falando assim, caraca, esse só tem álcool, não, é uma cerveja leve, mas tem 5.2, né, acredito pelo açúcar do malte, isso promove um teor alcoólico mais elevado, mas chega de papo, chega de cerveja, vou beber um pouco, você vê aquele gosto de malte melado, né, então continuando, esperei, dá 2 horas da manhã, então gravando esse vídeo, com um pouco de cansaço, acredito eu, mas para falar do texto do Paulo de Barros Carvalho, do manual dele, do curso de direito tributário, capítulo 6 e 10, tentar fazer um empanhado aqui, porque eu também não aguento, e é sobre imunidade e isenção, né, algumas análises críticas, eu não vou ficar me atendo a citar hipóteses de imunidade, a citar hipóteses de isenção, pelo contrário, eu vou tentar fazer as problematizações necessárias e tentar fazer isso de uma forma mais breve possível, né, então dito isto, a doutrina recorrentemente vem lançando, né, algumas frases, algumas frases de efeito, algumas frases lacrações, lacradoras, né, melhor dizendo, sobre imunidade, né, e muitas delas, elas têm algum sentido questionável, e é que ele, uma a uma, vai tentando, de fato, criticar essa frase e desconstruir, uma vez que não devemos aceitar, de primeira, determinadas concepções jurídicas, ou melhor dizendo, concepções que não são tão jurídicas assim, então, o olho coçando, vocês chegando, e a imunidade, primeira frase, a imunidade, ela é uma limitação condicional às competências tributárias, ora, por que que essa frase é questionável? Porque aqui, no direito constitucional tributário, ainda existe aqui uma cronologia que vai primeiro otorgar as competências e depois vai limitar, em momentos seguros e sequentes, essas próprias consequências, essas próprias competências, né, na Constituição, elas são criadas todo o mesmo tempo, não existe uma cronologia, né, E, assim, pro Paulo de Barros, e até tem um certo sentido nisso, as imunidades, elas atuam ajudando aqui no desenho das competências tributárias, né, ela dirige-se, óbvio, ao legislador ordinário, né, que vai evitar criar alguma hipótese de incidência sobre um fato jurídico, mas a imunidade, ela tem esse condão de ajudar nos contornos, na hora de elaborar as faixas de competências que são otorgadas aqui a cada índice tributante, né, então, quando a Constituição, ela estipula as imunidades, né, elas são regras que ajudam, colaboram no próprio desenho do sistema tributário, né, por meio aqui, lógico, de esquemas proibitivos e modais de ontem, tipos vedatórios, né, e não existe, e não existe aqui uma questão de, ah, primeiro temos a competência aqui e depois vamos limitá-la, não, isso não existe, isso é uma falácia. Uma outra questão, uma outra frase comumente dita, é que a imunidade é a exclusão ou a supressão do poder tributário, né, bom, para excluir ou suprimir, primeiro existiu alguma coisa, só que na imunidade sequer existiu uma obrigação tributária, né, não foi firmada a primeira uma obrigação tributária para depois excluir ou para depois suprimir, né, então, essa frase continua também sendo uma falácia, né. Uma outra frase, que a imunidade é uma providência constitucional que impede a incidência tributária, em outras palavras, é uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. E aqui existe uma questão que às vezes passa despercebida, mas que é interessante refletir. Olha, como é que ela é uma hipótese de não incidência? Pelo contrário, ela é uma norma eficaz, ela é uma norma que incide, ela não é uma norma que não incide, pelo contrário, né, ela é uma norma com superpoderes aí, e isso merece crítica justamente porque a norma está ali para incidir, né, e não para uma não incidência, né. Além disso, tem outro ponto, que é a própria questão da não incidência institucionalmente qualificada, né. É como ela, ela, não é que ela faça que não incida uma norma, né, ela faz com que não exista um fato, ela atua no campo do fato, não existe fato para não existir depois uma não incidência, né. O que não existe realmente é um fato sendo que possa haver incidência dessa norma tributária, por exemplo, livros, comercialização de livros, né, existe a imunidade. imunidade. Não existe esse fato, né, não é que não exista uma hipótese de que não possa incidir uma norma, é que existe uma hipótese de que esse fato não é jurídico, não é um fato tributável, né. Então, essa é uma outra questão que bate nessa crítica de não incidência constitucionalmente qualificada. As outras são mais fáceis de derrotar. A frase é, a imunidade é aplicável tão somente aos tributos não vinculados, aos impostos, e aí lá no artigo 5º a gente já percebe a primeira imunidade condicional, que é a imunidade a taxas, né, e ainda tem outras questões. O próprio princípio da uniformidade geográfica, que é um princípio que aplicável à união, que veda a união de instituir tributo que não seja uniforme e é que preste atenção, instituir tributo, né, o alcance é maior do que imposto. Isso já serve para derrotar aqui a ideia de que a imunidade seria aplicável tão somente a impostos. Uma outra questão seria que a imunidade é sempre ampla e indivisível, não comportando fracionamento. Isso também é uma falácia. A gente pega aquela questão da autarquia, né, que tem imunidade quando algo é aplicado na atividade fim, por exemplo, tem um imóvel de alguma autarquia. Se ele for aplicado na atividade fim, ele é imune. Se não for, ele não é imune. Uma outra questão, a questão dos partidos políticos, das entidades de assistência social, elas precisam de regramento em lei complementar, né, e aí ela vai ser restringível por alguns requisitos que a lei complementar exigir. Por exemplo, não pode distribuir lucro, receber dinheiro do exterior, tem que ter uma escrituração adequada, enfim. Existem algumas questões relacionadas a isso, né. Então, algumas premissas que foram destruídas, alguns dogmas que foram destruídos aqui pelo professor Paulo de Barros Carvalho, né. E aí ele bateu, 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 e aí qual a solução? E aí ele vai fazer um, vai instituir aqui um, vai bolar um conceito jurídico e definir uma natureza jurídica da imunidade. Mas antes disso, ele recorre ali aos ensinamentos dele mesmo, que ele divide as normas do sistema jurídico por normas de conduta e normas de estrutura. E aqui incluem-se as normas de produção de outras normas, né. E aí que a imunidade se situa. Ela se situa em uma norma de produção de uma outra norma. Mas como ela atua? Ela atua quando ela menciona os limites materiais e formais da atividade de diferente. Então, ela atua ali no campo prescritivo de conteúdo da norma de estrutura normativa, né. E aí ele propõe um conceito, né. E aí eu vou ter que ler, lógico, porque não estou em tempos de decorar. É que o conceito de simulidade, ela é a classe finita e imediatamente determinável de normas jurídicas contidas no texto da Constituição, que estabelecem de modo expresso a incompetência de pessoas jurídicas de direito constitucional interno para expedir regras instituidoras de tributos que alcançam situações específicas e suficientemente caracterizadas, né. E aí, dito isso, ele vai analisar cada frase, expressão a expressão, para poder realmente definir. Algumas eu vou passar batido, outras eu vou, talvez, aprofundar por alguns segundos a mais. A primeira questão é que é uma classe finita e imediatamente determinável, né. É uma questão interessante que remonta aqui a previsão condicional e que, por um lado, tem uma feição inclusiva, tem uma outra feição exclusiva, né. Porque, ao mesmo tempo que ela é finita, né, não tem as hipóteses expressamente previstas na Constituição, ela, ao mesmo tempo, ela exclui hipóteses que estão implícitas ou que não estão previstas na Constituição, né. Então, ela traça esse limite, traça esse alcance, justamente porque não tem como ficar ligando que tudo é imunidade, né. Uma outra questão que está no conceito é que ele fala que são normas jurídicas e, por óbvio, tem que ser uma norma jurídica, né. Se não fosse norma jurídica, que a gente não estaria nem falando aqui no curso dele, né. Uma outra questão é uma questão topográfica, topológica, enfim, que tem que estar contida na Constituição, no texto da Constituição. Vou passar batido também. Uma outra questão também desse conceito dele é que elas estabelecem, de modo expresso, a incompetência de pessoas políticas de direito condicional interno, né. E aqui entra a questão do modal deônico das imunidades, que geralmente é uma proibição para que um ente tributante extintua algum tributo, né. E aí, estabelecendo, assim, a incompetência desse ente tributante para extituir o tributo. Uma outra questão é que essas imunidades, o conceito de imunidade já tem a questão para expedir regras instituidoras de tributos e que alcance situações específicas suficientemente caracterizadas, né. Então, a qualificação aqui da imunidade utilizada ali no dispositivo constitucional de imunidade tem que ser o suficiente para estabelecer aqui, indicar corretamente o legislador para não estabelecer um fato tributável, né. Não pode ser um dispositivo genérico ou um dispositivo incompreensível que vai causar mais confusão do que ajudar o legislador, né. Já que é uma norma constitucional voltada ao legislador. Então, voltando ao conceito, só para fechar, né, a imunidade é a classe infinita, imediatamente determinável de normas jurídicas contidas no texto da Constituição da República que estabelecem, de modo expresso, a incompetência das pessoas políticas de direito condicional interno para expedir regras instituidoras de tributos que alcançam situações específicas suficientemente caracterizadas, né. Então, beleza, vimos o conceito, né. E aí o autor passa para um tópico que é quase um não tópico, né, que ele vai falar de um paralelo entre imunidade e isenção. E já de cara que ele fala que o paralelo não se justifica, né, que são questões completamente distintas, né, que fala primeiro que a imunidade se dá no campo constitucional e a isenção vai se dar no campo da legislação ordinária, né. O precebo da imunidade vai exercer uma função de colaborar no desenho das competências impositivas, enquanto a isenção vai pressupor, vai operar aqui como redutor do campo de abrangência dos critérios de hipótese de regra matriz do tributo. Enfim, não se pode aqui, segundo Paulo de Barro, delinear um paralelismo entre as instituições de imunidade e isenção, né. E aí, passo a passo, ele vai analisar as imunidades aqui, imunidade recíproca, imunidade de termos de qualquer culto, imunidade de partidos políticos. Algumas questões que eu vou destacar aqui, pra ele, imunidade recíproca, ela podia estar implícita, não podia precisar valentar, explícita, ela é decorrência aqui da isonomia entre os entes condicionais, né, já que os entes, eles devem, eles têm autonomia, mas não existe hierarquia entre os entes, né, então existe uma paridade jurídica entre os entes, segundo o professor, né, e aí seria impossível que uma cobrasse de alguma outra um tributo, né. A questão da imunidade de templo é uma questão de liberdade religiosa, né, mas aqui já coloco que talvez seja uma não tão problematização ali. Por que que maçonaria não é culto, né, por que que ela não tem imunidade, né, então fica essa questão aí, né. Quem define o que que é templo de qualquer culto, quem define o que que é culto, né, esse templo tudo bem, né, parece que, me parece que é um lugar, né, é a propriedade ali, é o, enfim, é o bem tangível, mas o que que é culto, né, aí falta, fica essa dúvida. Uma questão sobre, ela vai ficando um pouquinho mais gostosa quando vai esquentando. Uma outra questão sobre a imunidade dos partidos políticos e das entidades educacionais e assistenciais, uma questão relevante aqui é que também são, por exemplo, partido político é total liberdade política, né, já que é um fundamento da república os valores da livre, o pluralismo político, né, e também as instituições de entidades coletivas, de educação e assistência social. Elas têm esse papel, né, de promover atividades básicas, de cumprir papéis do Estado, né, então o poder público já prevendo as dificuldades que ela pode enfrentar, já propõe aqui a imunidade, a questão da imunidade do livro, dos periódicos, do papel, isso aí é uma imunidade objetiva, né, tende a ser mais objetiva do que subjetivo. Uma questão interessante da imunidade das produções de fonogramas e vitifonogramas, que ela foi uma imunidade instituída depois da construção, foi emenda, né, e aí é uma observação, né, que as competências tributárias, elas estão sujeitas a mudanças, né, inclusive um outro exemplo seria a emenda 33, que instituiu aqui a imunidade de exportação, da imunidade de CID, né, exportação, né, E vem outras hipóteses de imunidade, né, que eu não vou ficar citando aqui, né, mas vale a pena só refletir aqui também sobre as imunidades de taxas e contribuições, né, imunidades aqui da... não pode cobrar a BES Corpus, a BES Data, certidão de casamento, né, transporte coletivo para maiores de 65 anos, né, mas aqui eu já incluiria na tarifa, né, mas o Paulo de Barros colocou taxa, né, a questão da ação popular quando não tem barfé, por exemplo, né, registro civil da certidão de óbito também e também do casamento, enfim, uma série de imunidades também para as contribuições de seguridade social, né, os valores de aposentadoria que não excedem o valor do RGPS, né, os que excedem, né, pelo princípio da solidariedade não são imunes, mas acho que aqueles que ficam ali até o teto do RGPS é imune, né, enfim, algumas dessas hipóteses de imunidade. E aí consigo, quase metade do vídeo, passar aqui para o capítulo 15, né, eu acabei de falar o capítulo 6, que fala sobre imunidade, e aqui o capítulo 15 eu vou falar bem rapidinho o tópico de 1 a 4, que vai falar sobre a exclusão do crédito tributário, né. E aí, primeiramente, é necessário visualizar o que é uma exclusão do crédito, né, E aí, qual o significado disso, né, que fenômeno jurídico as normas excludentes do crédito poderiam levantar, né, E aí, se a gente raciocinar com os elementos que a gente dispô, que dispõe, a raciocínio seria que a exclusão do crédito seria a exclusão, a extinção da obrigação tributária, né, porque se a gente retirar qualquer dos componentes entre o vínculo, entre os sujeitos, né, e a gente relembra aqui que o crédito, a gente sempre tem o crédito e o débito, e o crédito é o equivalente nominal ao direito subjetivo de exigir um objeto, enquanto o débito seria o dever jurídico, né, cometido aqui pelo sujeito passivo, então o crédito é do sujeito ativo, o débito é do sujeito passivo, né, então se a gente retirar qualquer componente desses vínculos, esse sujeito e o crédito é um deles, aí a gente tem que esse liame, essa relação jurídica se desintegrará, né, e aí a exclusão do crédito seria um sinônimo da obrigação tributária, mas aí o professor Paulo de Barros fez isso em primeira análise, mas se a gente analisar de novo, não é isso que se a gente observar de forma atenta, a chegada jurídica, a gente vai chegar à conclusão, e aí existem algumas teorias de isenção, e aí o professor vai falar algumas teorias de isenção, e posteriormente vai fazer a crítica a elas, né, a primeira, essa teoria de isenção, né, tem sido objeto de construções científicas ao longo do tempo, e a primeira delas é a teoria clássica, de que sustenta que a isenção é um favor legal, consubstanciado no pagamento do tributo devido, né, e aí, na dispensa do pagamento, reafirmo, e aí é algo sensível a demandas éticas, sociais, econômicas, blá, 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 que por lei chega o poder público e favorece, e já tem essa expressão favor, né, já meio esquisita, algum sujeito passivo, né, então tem-se como premissa aqui que os fatos jurídicos ocorrem, e nasce o vínculo obrigacional, né, mas por força da norma incentiva, a dispensa desse débito, e essa posição, ela foi muito criticada, porque não existe obrigação, e depois a dispensa, né, o Alfredo Augusto Becker, e aí ele procurou demonstrar que havia uma inconsistência, ou um inconsistente artifício, que tentava, que se levantava a tese da isenção como um favor que desobrigava o sujeito trevedor do cumprimento da prestação tributária, e dizendo que a lógica dessa definição seria correta apenas no plano pré-jurídico, da política fiscal, quando o legislador jurídico, ele relaciona a raciocínia para criar aqui a regra jurídica de isenção, e aí afirma que o preceito isentante tem por fim justamente negar a existência da relação jurídica tributária, não é que a relação existe depois da dispensada, na realidade, a relação, ela nunca existiu, a regra de isenção, ela está aí, justamente para que a tributação não possa incidir. E é o professor José Souto Maior Borges, aprofundando os raciocínios do Dr. Augusto Becker, ele fortalece aqui as convicções e conduz o pensamento de que as isenções tributárias são hipóteses de não incidência legalmente qualificadas. Uma outra teoria, no caminho descritivo das isenções tributárias, vai enxergar a isenção, o instituto da isenção, como um fato impeditivo. E aqui fez-se o fato, tentando que teria a virtude de impedir que certas situações fossem atingidas pelo impacto da norma que institui o tributo. E aí vão as críticas uma a uma, e antes disso, um golinho. A tese tradicional, aqui inspiradora, de texto de direito positivo, ela bateu, né? A teoria clássica, né? A primeira teoria que aí foi a clássica. Então, desde a obra do Alfredo Augusto Becker até a do solto maior borde, é insustentável aqui a questão da dispensa do pagamento do tributo devido, né? Porque se dá nesse pressuposto, a incidência da regra matriz surge a obrigação tributária e logo depois há uma desoneração por força da norma de invenção. E, assim, isso não é concebível, né? O preceito aqui da isenção, ele permaneceria latente, né? Aguardando que o evento ocorresse para que fosse juridicizado pela norma tributária e aí só então depois pudesse dejudicizar, né? O evento tributário, né? E qualificar como fato isento, né? E essa desqualificação factual seria obtida mediante a exclusão do crédito, que seria uma providência logicamente impossível, né? Seria, segundo o professor Paulo de Barbos, uma sequência de eventos imaginativos para amparar, justificar uma inferência absurda e contrária ao mecanismo da dinâmica normativa. E aí teve uma outra questão, uma outra crítica da isenção como favor legal, né? Que deve-se falar nessa questão de favor legal que não condiz, né, com o interesse público. Na realidade, a isenção, ela existe pelo interesse público, não por causa de um favor, né? Se existem algumas vantagens ou benefícios para alguém, não é porque é um favor, mas é algo que seria bom para toda a coletividade. Uma outra questão que, continuando, que o professor Paulo de Barbos, ele vai colocar que, realmente, o Alfredo Augusto Becker, ele questionou bem essa teoria clássica, né? Ele conduziu esse raciocínio, tentando conduzir esse raciocínio para o plano exclusivamente jurídico, mas ele chegou a algumas conclusões insuficientes, né? Especificamente aqui, que não parece corresponder, segundo o professor Paulo de Barbos, os fenômenos que realmente ocorrem, né? Porque quando ele assevera que a regra de isenção, ela vai incidir para que a de atributação possa, não possa incidir, né? Ele vai, ele dá maior, segundo o professor Paulo de Barbos, vai dar maior seriedade ao processo de percussão do preceito isencional, deixando para trás aqui a norma do tributo, né? Mas ele vai inverter a dinâmica aqui da juridicização que, ao invés de sofrer, primeiramente, o impacto da regra de tributação, recebe aqui a influência da norma isentiva. E aí, nesse... E aí, o professor Paulo de Barbos, posteriormente, vai propor, né? Como é que vai se dar esse fenômeno, né? E aí, no curso do raciocínio aqui, do Augusto Becker, a gente... O professor, ele não entende que o conceito de isenção como hipótese de isenção... O conceito de isenção como hipótese de não incidência legalmente qualificada seja a mais adequada para exprimir o fenômeno. Porque aqui, padece de vício, de definição, pela negativa e não explica como se daria aqui a harmonização da incidência tributária. Mas, embora a gente saiba que nos fundamentos dessa ideia da não incidência repouse a presteza da regra de isenção que vai se antecipar da tributação para impedir que o fato... que o fato induza que o nascimento deve ser recolhido é como se a insenção fosse um... 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 alguém que vai se colocar na frente do tiro, né? Impedir que você tome o tiro, né? Vai te salvar. É a norma salvadora, né? E isso é inconcebível. E aí, a teoria do fato impeditivo, ela desperta algumas observações que torna essa tese insatisfatória. Porque a premissa que o antecedente da regra é isencional, seria mais complexo que o da suposta norma de incidência específica, né? Não vai se verificar. Muito pelo contrário. Porque as hipóteses dos preceitos aqui da isenção, elas vão ter um alcance mais restrito. Porque elas vão alcançar apenas certas pessoas. O que é mais amplo? A isenção ou a regra normal, né? O que é mais amplo? A isenção do imposto de renda ou a aplicação do imposto de renda? Quem é que paga mais de imposto de renda? Quem é que... Qual o grupo que tem mais gente? É lógico que é mais complexo o grupo que não é... Não tem isenção, né? Então, a isenção seria menos complexo segundo o professor Paulo de Barros. Enfim. E, além disso, existe uma impropriedade terminológica porque esse fato impeditivo define uma entidade normativa por alusão a um fato. E, assim, não existe um fato. Tem que se trabalhar aqui puramente no plano normativo. Não existe um fato que pede uma produção de um outro fato, né? Não existe isso. No plano do dever ser, não do ser. E aí, o professor vai propor uma fenomenologia das isenções tributárias que vai iniciar aqui pelas... Vai observar que a isenção ela vai, ora, se aplicar ou no antecedente ou no consequente de uma norma de produção normativa. Ela vai atuar... A isenção é uma norma de estrutura, né? Assim como a imunidade e ela vai atuar no campo de uma norma jurídica de posição tributária ou no consequente ou no antecedente. Por exemplo, vai atuar no consequente quando fala que determinada pessoa que ganha abaixo de 28 mil por ano é isento do imposto de renda. Essa pessoa, ela está no consequente da norma impositiva do imposto de renda e a isenção vai atuar nesse campo do consequente de forma a limitar o alcance. Ou, por exemplo, são isentos do IPI sei lá fabricação de óculos artesanais fabricação de cervejas artesanais ou fabricação de armação de óculos sei lá fabricação de armação de óculos. Está ótimo. E aí isso está no antecedente porque isso está no próprio aspecto material. Então a isenção ela vai atuar ou na hipótese de incidência que seria o professor Paulo de Barros do antecedente que vai atingir o critério material desqualificando um verbo ou atingindo o critério material pela subtração de um complemento limitando aqui a base tributável ou vai atingir o critério espacial por exemplo são isentos aqui a zona franca de Manaus ou vai atingir um critério temporal também e também vai poder atingir o consequente sobretudo aquilo que de respeito atingindo o critério pessoal tirando um determinado grupo da hipótese de incidência além disso pode atingir o critério quantitativo zerando a base de cálculo ou pelo critério quantitativo zerando o alíquota aqui o professor entende que quando zerar alíquota ali pelo IRP ou RF por ato poder executivo isso é igual a gente dar uma isenção então a isenção ela atua nesse plano normativo é importante resalentar isso o que vai rechaçar a hipótese de um fato impeditivo não um fato que acontece ela é simplesmente uma trava que se coloca na engrenagem da norma ou no antecedente ou no consequente que vai impedir com que haja determinada concretização do fato gerador e aí o professor por fim coloca algumas regras de isenção do CTN eu destaquei algumas mas vou falar bem em breve a primeira é a questão da revogação de isenção essa revogação de isenção no caso das que são concedidas por prazo certo e com o sujeito passivo ele tem que ir lá pedir então para evitar que essas isenções sejam arbitrariamente ao vedrilo por ter o público revogadas o CTN impede que seja revogação haja revogação dessas isenções mas o Paulo de Barros ele acredita que o interesse público ele pode prevalecer então pode-se revogar essa isenção desde que dê alguma indenização uma outra questão que ele entende a questão da vigência de revogação daquela questão da revogação de imposto sobre patrimônio e renda que foi atualizada com a Constituição Federal que nada mais é do que o princípio da anterioridade esse dispositivo funciona como princípio da anterioridade e não só para imposto patrimônio e renda mas para todos os tributos e por fim a questão da restrição da isenção que poderia o legislador restringir a isenção a uma parcela geográfica do território isso é completamente aceitável embora alguma parte da doutrina não aceite mas existem outros objetivos a se cumprir então por uma questão de sonomia de igualdade material pode sim restringir o alcance de uma isenção fechei e aí